Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original Tu quer saber quem é essa, cê vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa, cê vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa, cê vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber quem é essa, cê vergonha? Pergunta a família dela Perereca toma pica, toma pica, perereca Não vou gerir pato, os pato, os pato, os pata, os pato, você põe na pica Mas só apura, só paladinha Não vou gerir pato, os pato, os pato, strata, bussata, bussata,doto, você põe na pica Mas só apura, só paladinha Mas só apura, só paladinha Mas só apura, só paladinha Edson Lucas, manda, 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 manda Só coro Tu quer saber quem é essa, cê vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber que essa filha é da puta? Pergunta as amigas dela Tu quer saber que essa é vergonha? Pergunta a família dela Tu quer saber que essa filha é da puta? Pergunta as amigas dela Perereca Toma pica Toma pica Toma pica Associa da perereca Não vai chegar a pata Mas sova a pira Só faxinha Não vai chegar a pata Mas sova a pata Mas sova a pira Mas sova a pira Mas sova a pira Só faxinha Mas sova a pira Só faxinha Ciclo